Vamos lá, outra coisa importante que eu esqueci Acho que eu estou com fome Então, outra coisa importante que eu esqueci O aeroporto é enorme E... Aqui é uma pequena parte do aeroporto E aqui não tem internet de graça Ou seja, estou fedido Tudo aqui é pago nessa porra Nada 0,800 é triste Apesar que eu tomei um whiskyzinho Lá no aeroporto de Manchester E passaram o perfume em mim Pra não ficar tão fedido, né? Perfume francês Caralho, aqui é o mundo esse aeroporto Esse aqui é só uma pequena parte do aeroporto Uma pequena parte mesmo É só um dos lounges Mas aqui é uma merda Aqui até o... A porra do interruptor Não... Não pega... Eu to com... Uma... Uma tomada... Da Inglaterra Tomada padrão do Brasil De 3 pinos E de 2 pinos Ó aqui, ó Interruptor É uma bosta Vou te contar, viu A gente sofre Ó, vou fazer outro vídeo mais tarde Tchau pra vocês Boa noite Durma bem Amanhã eu coloco essa porra do YouTube 10h20 agora Tchau Tchau